A gente fez amor, mas só por solidão Meu corpo desejou, eu fui a opção Nós dois de novo, na sua cama A gente combinou, que era só tesão Melhor um arretrou, do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Quer meu corpo, eu te empresto Tem que ser a minha condição Você cobra, que eu não presto E eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você que me usou, quando eu só quis chamar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar Procura outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito, você já não manda Aceitou, desencana Impossível entender O que fiz, eu já nem sei Mas não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Do eu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito Dói no peito A saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Só de olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura Vai entender Oração tá disparado Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem Tá ficando tarde Qual é o seu telefone? Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar seu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu não sei como explicar Vou ficando com saudade Ao pensar Me ir embora Só de olhar Só de olhar Só de olhar Só de olhar Obrigado.